Olha só pessoal, depois de montado aqui já, então ó, foi colocado aqui ó, o cabo do DPS, né, junto aqui com o cabo que vem do terminado, né, conector ali ó, vai no mesmo conector, o neutro aqui ó, foi colocado o conector na ponta, e é isso aí que é feito, ó, o resto tá tudo pronto. Aqui embaixo a mesma coisa ó, o cabo do DPS é branco, entra aqui junto, o disjuntor geral embaixo com o cabo que vem do terminado branco, e o neutro, o neutro fica aqui ó, esperando pra ligar no medidor. Aqui tá concluída a ligação, ó, é só chamar a Celesc, colocar espuma expansiva aqui, né, não esquecer de colocar espuma expansiva aqui, e chamar a Celesc daí.